o olá pessoal quem fala é o mateus bom hoje eu vou mostrar é um vídeo diferente hoje eu vou mostrar as minhas invenções de papelão tá eu vou mostrar é vários com várias coisas que eu fiz no papelão novas criatividade que eu fiz né mas antes antes ó aparecendo aqui curte lá curte lá que é muito importante vocês vão curtir muito bacana tá minha fanpage tá é é no vídeo passado é um ano atrás eu fiz é um vídeo falando das minhas invenções de carro de fórmula 1 tá é e eu andei pensando fazer um vídeo falando sobre as minhas invenções que eu fiz tá então vamos começar primeiro vou mostrar a o meu estojo tá muito diferente da casa daqueles estouros que você que você ganha da mãe é aqueles pequenos né é esses dois mesmo como estão vendo na tela bom é esse estojo é idêntico aquele estou de madeira e às vezes o uma pessoa é uma pessoa pobre ganha é muito muito legal é muito muito eficiente ó as minhas coisas tudo organizadinho muito idêntico usado é porque eu falei é isso de madeira então esse aqui hoje de madeira só as pinturas que eu fiz e se identificar as pinturas dos brasileiros brasileiros ó também do escudo é uma bandeira então então tá aqui é esse é o estúdio então é vou mostrar agora é o meu cofre um cofre bonito é idêntico a que é aqueles cofres os cofres de banco de segurança sabe tem na maçã até no banco sabe é e essa maçã dieta que eu fiz é para fazer é para dar um enfeitezinho maroto e esse negócio que esse negócio é a tampa de parte de dente sabe para abrir e fechar ó o dinheiro todo organizado e também há o furinho ruim para guardar o dinheiro para encaixar o dinheiro aqui embaixo ó é a pintura toda preta e baixo tem o cifrão que eu fiz o cinto capitalismo e esse aqui é um é um tripé bem estranho mais eficiente que esse esse é um bolso é para encaixar é o seu celular é de forma mais confortável para deixar em pé celular para assistir é youtube quando está comendo fazer alguma coisa ou brincando com seu amigo e também é mais legal jogar jogos emulador no seu celular é junto com o tablet eu tenho até controle de pede é vou mostrar para vocês aqui achei aqui ó já tá encaixado não vendo aqui minhas mãozinha só ó ó ó sem fazer nada ó tudo encaixado então é isso é esse aqui é o que é bem o próximo eu vou mostrar para vocês o pênalti de papelão esse aqui é foi muito difícil fazer o negócio que gira o jogador é eu tinha que fazer um graveto é uma gambiá bizarra para fazer um trombolho desse ó de baixo eu fiz um negocinho para para não sair o pino tá e esse e esse jogador que fica fazendo os envolvimento do labarismo é é idêntico que é aquele jogo de botão sabe que tem no boteco essas coisas então vou mostrar agora é o boteco aqui mostra agora a gameplay de gameplay já é a brincadeira o brinquedo colocar a bola o goleiro igualzinho aquelas goleiras de goleira de botão é jogo de botão caseira que você ganha em casa então vamos lá primeira cobrança bateu a errei taquinha vamos para a segunda cobrança e golaço agora a última cobrança golaço de novo então é isso gente esse aqui é o nosso pênalti de papelão pênalti fever que eu chamo eu dei o nome para que eu lembro muito do jogo do pênalti fever plus que você joga na internet que é o diabólico de pênalti sabe então estou falando do aquele jogos online que você joga e para finalizar temos mais e mais criativo que é o do kong é de arcade que eu fiz é aquele jogo que você tem que dividir os barris e esse jogo da forma de jogar de duas pessoas um controla o mario e hoje que joga as pétecas ou ou também os barris o outro todo eu tenho me convidado né é prática myślę a dor qual é o gênero gee os barrisils of monta no jogo checki eu à verdade ainda a gente com quem é isso não sabe sem entender mas sim ao mesmo tempo que vai precisar 감사합니다 fazer o jogo fazendo mais hip hop que vende a fé que não tá E a princesa Peach eu coloquei Essa princesa Peach Do Super Mario 8 Quando ela tá pedindo So-Col Só que sem corpo Então é isso gente Espero que todos tenham gostado desse vídeo Rápido que eu fiz Se você gostou, por favor Deixe seu gostei muito importante Que me ajuda demais Muito, muito, muito mesmo Não leva nem um segundo a mais Compartilhe com seus amigos Comente o que você achou Muito criativo, você achou legal Bom, se você não é inscrito no canal Para inscrever-se em tudo que eu estou Bostando por aqui E a peste aquele sininho de notificações Que fortalece muito, muito mesmo Não perde nenhum vídeo E não perde nenhuma notificação Segue as minhas redes sociais Que é Matheus Fomorim Eu também no Instagram que é TV Mathead 1999 E segue a minha fanpage do canal Que tá na descrição E também O meu whatsapp Também está na descrição Do vídeo Ok Bom, até mais E fui E aqui E aqui Obrigado.